Olá galera, meu nome é Bruno Santos, eu sou guitarista e estou aqui para falar do meu primeiro CD-Solo, que se chama O Pulo do Gato, um CD com 10 faixas instrumentais, principalmente rock, de 10 faixas CD-zima, e eu quero falar um pouquinho de como foi o processo de gravação, composição, os equipamentos que eu usei, as guitarras, distorção, ampli, as simulações que eu usei, como foi o processo de composição, vou falar um pouquinho para vocês disso aí. Bom, esse CD eu comecei a pensar nele há mais ou menos 2 a 3 anos atrás, comecei a vislumbrar essa ideia de gravar um CD instrumental solo, eu já tinha trabalhado com bandas antes, já tinha feito uma demo com a minha banda anterior, que chamava Ninho do Cargo Menor, e resolvi trabalhar num CD instrumental, senti a necessidade de mostrar os meus riffs, as minhas ideias num CD instrumental. Eu, no início, quando eu comecei a tocar, eu não me interessava muito por esse tipo de som, eu sempre gostei mais do som de bandas, né, gostava muito de Metallica, Megadeth, Raimundo, os X-Chainz, várias bandas de rock, mas não especialmente de sons instrumentais apenas. E com o primeiro disco do Kiko Orel, o primeiro CD instrumental dele, eu acabei despertando, né, para esse tipo de som. E depois disso aí, eu comecei a pensar concretamente em fazer esse CD. Isso foi, teve uma grande, para poder acontecer, um grande apoio do guitarrista Evin Barros, que ele trabalha no estúdio, então já tinha experiência, já tinha gravado o primeiro CD solo dele, o guitarrista de Recife, que mora aqui em Olápolis, na Bahia, e ele me ajudou bastante nessa questão da gravação. Ele já tinha bastante experiência de manipular os programas. E o meu irmão também, o Rafael, que me ajudou na pesquisa do equipamento, desde a pedaleira ao monitor que a gente usou para poder gravar. Uma outra coisa que eu quero falar é a respeito de, é difícil gravar um CD, isso aí é inegável. Você vê esse processo de composição, gravação, prensagem, né, todas as etapas, né, mixagem, masterização. Mas uma coisa que é fundamental, a gente tem em mente, é que é possível. Mesmo que você não tenha rios de dinheiros, que você não tenha gravadora, que você não tenha um monte de coisa para poder estar te dando suporte, é possível fazer. Agora depende de quê? De bastante pesquisa, de procurar os melhores equipamentos dentro de uma faixa de preço que você possa pagar, né, procurar tirar o melhor deles. E hoje a tecnologia facilitou bastante, né, diminuiu bastante essa distância entre uma gravação profissional, né, em estúdios caríssimos. Com uma gravação que você começa em casa e vai passando por outras etapas em outros estúdios com um pouco mais de recurso, né. Hoje está bem mais fácil. Esse CD eu gravei com 10 músicas minhas, que eu já tinha riffs gravados há algum tempo, né. Então, quando eu sentei assim, não, vou trabalhar num CD com 10 músicas, inicialmente eu queria trabalhar só 4, queria fazer um EP. Mas posteriormente meu irmão Rafael incentivou, não, faz com 10, você tem bastante riffs aí, bastantes ideias de músicas, faz um CD cheio. E aí eu acabei comprando a ideia, né, e resolvi fazer um CD completo, né, com 10 músicas. E como que eu fui fazendo isso? Ao longo do tempo, eu sempre fui gravando, sempre que eu tinha uma ideia, eu ia gravando, ia deixando guardada. Gravava, tinha uma outra ideia, pegava o riff e gravava. Então, quando eu me sentei pra poder fazer o disco, o CD, já tinha bastante coisa já pronta, né. Foi mais uma questão de estar terminando uma ideia ou outra, de estar criando uma linha melódica, adaptando, né. Porque, às vezes, algumas músicas não tinham sido feitas por formato instrumental, então eu fui adaptando, né. Então, nesse processo ficou bem fácil de fazer a gravação. Nesse sentido, eu acho interessante também falar sobre a pré-produção, né. Que depois que eu já tinha as músicas compostas, né, tudo direitinho, eu passei bastante tempo vendo a questão de o quê? Quais guitarras funcionavam melhor pra cada tipo de música, né. E isso você tem no seu estúdio, você tem no seu estúdio, mesmo que seja um estúdio simples, facilita bastante. Por quê? Você vai ter o tempo que você estiver disponível, você não tem aquela pressão, né. O taximento não tá rodando no outro estúdio, então você deixa tudo bem engastilhado. Procura ver bem essa questão de cada instrumento. Pra gravação, às vezes, a gente, acostumado a tocar com extorsão, tem uma tendência a querer botar bastante ganho. E quando você vai fazer uma gravação, às vezes, reduzindo, você consegue um pouco mais de definição, um pouco mais de clareza nos acordes, nas notas. Então, essa é uma dica interessante. Trabalhar bastante na pré-produção. Porque aí, na hora da gravação, é uma coisa mais tranquila. Quando se trata de som instrumental, alguns guitarristas mais experientes, né, que trabalham na linha do blues, do jazz, optam por fazer, às vezes, uma... tem uma base pré-concebida, né, já trabalhou antes. E aí, dependendo da inspiração, acaba fazendo uma linha melódica que é gravada ao vivo ali e pronto. Eu não trabalhei dessa maneira. Eu trabalhei, defini cada uma das linhas melódicas, dos solos. Poderia dizer para vocês que 90% do que está gravado no CD, eu já tinha trabalhado antes, né, mas sempre, na hora, uma coisa ou outra, a gente acaba mudando, né. Com relação ao que eu estava falando anteriormente, sobre equipamento, eu optei por gravar a tubininha. Por quê? Porque eu não tenho um estúdio com um tratamento acústico, com um projeto acústico, que fosse me possibilitar estar gravando um microfonado. Por exemplo, guitarra, baixo, então eu optei por gravar tudo em linha, né, e uma das coisas que me possibilitou isso, que eu tinha uma sensação de resistência a fazer isso, foram os materiais da 9-6, né. Eu me surpreendi bastante com a capacidade desses equipamentos ligados em linha de dar um som muito próximo do que a gente consegue microfonar. Então, eu, nessa pesquisa, né, anterior que eu estava falando, eu acabei comprando uma pedaleira HD500, que além de eu usar os timbres delas para gravar, ela me serviu também como interface, né. Então, eu usei ela como a minha placa, né, de som, para poder usar na gravação. E os timbres todos que eu usei, né, foram tirados da HD500. Um monitor que eu usei foi o Rocket 5 da KRK, que em outros vídeos eu vou estar mostrando para vocês, né, detalhadamente, que é um monitor relativamente barato. E esse daqui foi o de 5 colgadas, o modelo KRK, Rocket 5. Aqui vocês estão vendo a pedaleira HD500. Também usamos aquele teclado NIT da BR, para poder fazer a bateria. E outra coisa também, que muitas pessoas têm um certo preconceito com relação à bateria programada, né, a bateria tocada com o teclado. Realmente, se você tem a possibilidade de gravar com o baterista, né, de ter toda a dinâmica do baterista, e você tem um estúdio para poder, ótimo, né, eu também acho que é a melhor alternativa. Mas se você não tem, isso não deve ser um ponto para poder impedir o seu trabalho. Hoje em dia, as baterias têm bastante qualidade, as baterias programadas. E você consegue dar dinâmica, você consegue um timbre excelente. Às vezes, até um pouco mais limpo, porque quando você faz uma gravação com a bateria acústica, você já consegue manipular isso antes, para poder deixar com uma maior clareza. Então, o meu CD foi trabalhado dessa maneira, e eu gostei bastante do resultado. Então, é basicamente isso, galera. Esse vídeo é para poder inaugurar o meu canal de divulgação. Em outros vídeos eu vou estar trabalhando falando das minhas guitarras também, né, que eu usei na gravação essa guitarra, que é a Gibson Explorer 76. Usei essa Les Paul Epifane Standard. E essa Kundu, que foi uma guitarra que eu ganhei na promoção da Guitar Play, e eu gastei bastante. Ela tem captadores Malagora, a Les Paul, ela tem, na ponte, captador Seymour Duncan 59 e no braço original. E na Explorer eu trabalho com os captadores originais, que é o 500T e o 496R, que são os captadores originais. Em outros vídeos eu vou estar falando um pouquinho mais sobre esse processo, sobre a questão das distorções da Line 6, e espero que vocês acompanhem ao longo do tempo. É isso aí, galera. Muito obrigado.